Fala galerinha, tudo seu lá? Tudo bom com vocês? Depois de uma árdua semana de votação com os recentes intermediários a chegar às nossas bancadas chegou a hora de vermos o grande ganhador de nosso comparativo de câmeras entre o LG K10 Pro o Xiaomi Redmi 3S, o Sony Xperia L1 e o Alcatel A5 LED. Isso aí, era essa a ordem de nossos testes cegas no site. Antes partimos para o vídeo, entretanto, vale lembrar para quem não é inscrito no canal já se inscrever de uma vez e ativar as notificações, que assim você não perde nada do que a gente publicar. E aproveita e deixa um like maroto, um like de raiz e comenta aí o que achou dos aparelhos depois de assistir ao vídeo. Preparados? Roda a vinheta! A gente começa dando uma rápida repassada nas câmeras de cada um deles começando pelo K10 Pro que possui basicamente o mesmo app de câmeras de outros modelos da LG atualizados para o Android Nougat. Por aqui, não temos tantas funcionalidades, sendo encontradas basicamente um panorama, alguns filtros e a possibilidade de usar a tela como lanterna durante a captura de selfies. A câmera posterior do aparelho tem 13 MP com abertura f2.2, enquanto a câmera frontal tem 8 MP com abertura f2.4. Passando para o Redmi 3S, temos também um software de câmera idêntico ao que é encontrado em outros modelos da Xiaomi e atualizados para a MIUI 8, que possui como base Android 6.0.1 Marshmallow. Aqui, temos também alguns filtros para personalizar suas imagens, mas com alguns outros modos como embelezamento, endireitar, manual e muito mais garantindo assim um controle maior ao fotógrafo. A câmera principal do aparelho possui 13 MP com abertura f2.0, enquanto a sensor frontal tem 5 MP com abertura f2.2. No caso do Xperia L1, temos um software de câmera bastante limpo por parte da Sony, o que gera de se esperar levando em conta a experiência da empresa nesse nicho. Para a captura de imagens, temos basicamente alguns ajustes de cores e outras características no menu de configurações, possibilidade de foco com rastreamento de objeto e um modo manual onde você possui um controle maior sobre a exposição. A câmera principal do aparelho possui 13 MP com abertura f2.2, enquanto o sensor frontal tem 5 MP com a mesma abertura de f2.2. Por fim, temos o A5 LED, que é o único modelo que possui flash LED frontal. Sua app de câmera conta com um funcionamento similar ao do iOS e da Apple, bastando deslizar para cima ou para baixo com os aparelhos no horizontal para alternar de panorama, foto, vídeo e colagem instantânea. Com esse último sendo bem similar ao que tivemos no G6 da LG, demonstrando que a sul-coreana não foi a primeira a pensar na ideia. A câmera principal possui 13 MP com abertura f2.0, enquanto o sensor frontal tem 5 MP com abertura f2.2. Com relação à filmagem, o A5 LED é o único cujo é apenas um sensor principal filme em Full HD, enquanto a câmera frontal filme em HD 720p. Valeu notar ainda que o formato de saída do arquivo dele é um antigo 3GP, o que parece ser uma limitação do chipset usado no aparelho. Dando então o início ao comparativo em si, temos vídeos gravados com a câmera traseira dos aparelhos, onde todos pecam bastante na estabilização, talvez com uma pequena vantagem para o Xperia L1. Confira todos eles individualmente com a áudio original. Esse aqui é um teste de gravação de vídeo com o LG K10 Pro. Esse aqui é um teste de gravação de vídeo com o Redmi 3S. Esse aqui é um teste de gravação de vídeo com o Xperia L1. Esse aqui é um teste de gravação de vídeo com o Katel A5 LED. Passamos então para um ambiente noturno com algumas luzes, onde o Redmi 3S e a Xperia L1 parecem entregar um resultado menos ruim, por assim dizer. Confira todos eles individualmente com a áudio original. Teste de gravação de vídeo noturno com o K10 Pro. Teste de gravação de vídeo noturno com o Redmi 3S. Teste de gravação de vídeo noturno com o Xperia L1. Teste de gravação de vídeo noturno com o Xperia L1. Coloca até o A5 LED. Com relação às fotos, tivemos uma boa disputa entre o K10 Pro e o Xperia L1 na maioria dos cenários, ao menos de acordo com nossos leitores. Pelo que pode ser visto, o modelo da LG vai com mais agradou de uma maneira geral, ainda que tenha pecado um pouco na estabilização em ambientes noturnos, o que exige que você fique completamente imóvel na hora de capturar a foto caso a iluminação não seja tão boa. A maior decepção parece ter sido o A5 LED, que segurou a lanterna dos voltos na maioria dos cenários. Vamos agora então para a câmera frontal, com quatro vídeos gravados no mesmo momento. Lembrando que o A5 LED é o único que grava em HD 720p. Confira todos eles individualmente e com áudio original. Esse aqui é um teste em gravação de vídeo com o K10 Pro. Esse aqui é um teste em gravação de vídeo com o Redmi 3S. Esse aqui é um teste em gravação de vídeo com o Xperia L1. Esse aqui é um teste em gravação de vídeo com o Alcatel A5 LED. Assim como fizemos anteriormente, segue também o vídeo em ambiente noturno, com a A5 LED sendo o único capaz de usar um teste para auxiliar nas gravações. Confira todos eles individualmente e com áudio original. E aí A5 LED 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 As selfies, curiosamente o K10 Pro agradou mais do que o A5 LED, demonstrando que o uso de um único LED branco para autoretratos não é exatamente garantia para selfies perfeitas. Bom galera, esse foi nosso comparativo de câmeras com a LG K10 Pro, o Xiaomi Redmi 3S o Sony Xperia L1 e o Alcatel A5 LED, esperamos que tenham gostado Pelo que foi possível vermos, o modelo da LG segue a mesma linha de outros intermediários da marca entregando resultados razoáveis na maioria dos cenários caso você mantenha a bomba bem firme Outro que não ficou tão mal na foto foi a Xperia L1, exceto pela câmera frontal bem abaixo do desejado Todas as 16 fotos capturadas com cada aparelho podem ser vistas clicando no nosso comparativo completo no card aí em cima onde está incluído também a potência do flash de cada dispositivo e um resumo mais detalhado dos resultados obtidos Aproveita e nos segue nas redes sociais se ainda não fez isso e deixa um like para ajudar Esse foi o Alcim até para TudoCelular e vou ficando por aqui, até a próxima!